Tá, vamos ao vivo ao Rio de Janeiro falar com o nosso repórter Rodrigo Viga, Supremo, manda soltar ex-governador Sérgio Cabral. Rodrigo Viga, muito boa noite. Ninguém esperava uma história dessa, né? Posso ser sincero, William? Você esperava? Esperava. E te explico o porquê, William. Não tô nem fazendo juízo de valor, mas eu tô dizendo o seguinte, esse ensaio começou a ser feito quando a justiça do Rio de Janeiro começou a derrubar prisões que já tinham sido expedidas em desfavor, né? Contra o Sérgio Cabral Filho. E aí você que tá um pouco mais malandro, mais calejado, um pouco mais experiente, sente que onde tem fumaça tem fogo, viu, William? Então, os primeiros sinais começaram a ser remitidos aqui do Rio de Janeiro, revogações de prisões que foram acontecendo. Foram duas ou três no passado recente, agora eu diria até de setembro, outubro pra cá. E nos bastidores aqui da política do Rio de Janeiro, do próprio Poder Judiciário, você já sentia que aquela fumaça, ela realmente era um sinal de um fogo que tava se aproximando. E aí, depois que ficou empatado em dois a dois, e houve uma certa demora pra uma manifestação do último ministro Gilmar Mendes, pra mim ficou quase que claro, claro, evidente, evidente que uma decisão dessa natureza, nesse sentido, poderia acontecer. Eu não fico surpreso com a decisão do Poder Judiciário. Agora, surpreende você como cidadão, como brasileiro, saber que o Sérgio Cabral Filho, que praticamente levou o estado do Rio de Janeiro a bancarrota, vai ser solto a qualquer momento para responder por mais de 20 processos. Ele é real em mais de 20 processos. A maioria na justiça do Rio de Janeiro, e tem um, salvo engano, na justiça do Paraná. E essa mesma pessoa, condenada a mais de 400 anos de prisão por mal feitos, por desvios, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, nas próximas horas, tem todo aquele rito, tem todo aquele trâmite, né? A decisão saiu agora, eletronicamente, por parte da segunda turma do STF, tem que comunicar ao TJ do Rio de Janeiro, tem que expedir o Alvará de soltura, tem que ter um oficial de justiça, tem que passar pelo ML, enfim, isso tudo deve estar desamarrado somente ao longo deste sábado. Mas o fato é que, como eu disse, viu, William, os sinais que estavam sendo emitidos aqui do Rio de Janeiro já eram nessa direção, e agora a gente vai ter que conviver com essa situação. Agora é bom lembrar também que não é o primeiro caso que surpreende a grande maioria da população carioca, fluminense e brasileira, uma vez que Sérgio Cabral, daqueles alvos principais da Lava Jato, era o único que estava em cárcere privado. Os demais já tinham feito colaboração premiada, delação premiada, progressão de regime, benefícios e concessões. Faltava apenas Sérgio Cabral Filho, que nos últimos dias, essa semana, inclusive, teve aí o dissabor de dividir presídio com o filho dele, o Zé Cabral, que é investigado em uma outra situação, numa operação da Polícia Federal, sobre compra e venda, comercialização ilegal de cigarros aqui no estado do Rio de Janeiro. O filho dele, o Zé Cabral, é acusado de ser gerente desse esquema e responsável por pagar, segundo o Ministério Público e Polícia, por pagar propinas para pessoas fundamentais para o funcionamento desse esquema, que causou um prejuízo enorme em arrecadação de impostos à União e também estados e municípios, viu ele?